Câmara, a sua cacrete Lembra aquele sonho Que você Tinha guardado no peito Meu filho é... Nossa! Irmã queria meu sonho Eu não, 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 não entendo O que se passa por aqui É tanta gente aqui correndo Sem saber pra onde ir Eu sempre, eu sempre de pequenininho Eu sempre pedi pra fazer teatro Era o meu sonho E hoje em dia eu tô no teatro Eu não, 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 não entendo O que se passa por aqui É tanta gente aqui sofrendo Sem saber pra onde ir O casamento foi bom Me ajudou muito Viver ao lado Tinha uma pessoa E mudou a minha vida Mudou o meu sonho Nunca deixe seu sonho sem atenção Eu quero ser um inventor de brinquedos O meu sonho foi realizado Ser um mamoteiro Por um dia No ensaio fotocarno Com o meu sonho da Zarina Eu já realizei um sonho De entrar na faculdade Agora eu já tô na faculdade E eu esperei muito esse emprego Entendeu? Fico muito feliz por isso Só me dá um feliz Eu gosto de nadar Ganhei muito Olha só o resultado Não, não é? Tchau 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 Tchau